Ô, boleiro, a vontade do boné entrar na cabeça... Ela... Ô, meu, eu falei que eu sou o maior sucesso aqui da mesa, cara. Por isso que é o bombo nos comentários. Tu ocupa metade? A galera me para na rua e fala, ô, meu, tá muito legal. Cara, olha aí que sucesso que eu sou. Ah, meu, muito bom. Ai, ai, ai. Um quipá? Ô, meu, o boné quer sair, tá ligado? Um quipá? Ô, Dudu, um quipá? Um quipá não entra? É um cangol? Aí ele botou o fone para segurar. É um cangol. Ele quer fugir, não vai largar.